Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou lhe contar a história do incenso, relacionado com os anjos nas nossas vidas e algumas dicas de incenso. Afinal, os anjos também falam por todas as formas. Hoje um audiobook bem perfumado. Sinta-se bem, com saúde, com prosperidade e sorrisos. Eu sou Luciane Rocha, do programa Atmosferas, na rádio Mistureba Online. Positividade sempre! Então, vamos lá? Relaxe, tá? O incenso é um composto por materiais provenientes de plantas aromáticas. Em muitos casos, combinam com óleos essenciais. Os dois principais tipos de incenso, em geral, são os que queimam indiretamente e os que queimam diretamente. O incenso que queima indiretamente, também chamado de incenso não combustível, necessita de uma fonte separada de calor, uma vez que não é capaz de queimar-se. O incenso de queima direta, também chamado de incenso combustível, é aceso diretamente por uma chama, formando a brasa que irá arder e liberar a fragrância. Os anjos podem se aproximar dos seres humanos pela harmonia do meio ambiente. Para isso, você pode utilizar a queima de bastões de incenso, cuja função também é elevar a prece ao céu, ou o plano astral. Relacionado com o elemento ar, o incenso representa a percepção da consciência que está presente em toda parte. Para melhorar o astral depois do término de um relacionamento, seja amoroso ou de uma amizade, o recomendado é voltar, né gente? E conversar, bater aquele papo. Mas para que você possa pensar e usar as boas palavras, acenda o incenso de argélia ou camunila. Se ocorrer ofensas, o aroma de violeta promete eliminar o mal-estar. Isso é importante, hein? Dica. Entrevista de emprego. Para ajudar o homem a encontrar força psíquica necessária na busca de um emprego, os incensos mais indicados são eucalipto e pinho. E as mulheres com a mesma intenção devem apostar no aroma de lótus. E se quiser uma força estimulante, acenda o eucalipto. É isso aí, meus amigos. Aprecie sem moderação os incensos, hein? E aproveita aí, tá? Inscreva-se, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com o amigo que está precisando de um bom incenso na vida e de um bom papo, certo? Eu, Zinha Luciane Rocha, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!